Fala galera, beleza? Margem Gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês uma gameplay aqui do Cyberpunk 2077 E hoje a gente vai dar continuidade aqui, a história principal, que nos vídeos passados a gente encontrou a Hanakula naquela casinha no meio do nada E ela mandou nós encontrar nós aqui na Embers, né? E depois disso a gente fez um monte de missãozinho, mais missão aqui, outra ali e não foi pra Embers, né? Então vamos finalizar, vamos ver, deve estar quase no final do jogo, né? Vamos ver como vai ser Lembrando aí, você, caso ainda não sejam inscritos, já deixa seu like pra ajudar no canal, pra fortalecer, beleza? Ponto sem volta, eu chego a esse ponto sem volta, ao entrar no todo o serviço, segundo antes, não concluídos, outros serviços no controle serão bloqueados até os serviços, caso ainda tenha negócio pendente, eu vou antes, antes É, realmente, é próximo, esse deve ser o fim já E aí, Embers Deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho, galera Acho que Não tá ligado É uma qualidade pra ficar mais bonitinho Vamos ver se vai Ah, mas que desgraça Eu não tô gostando nada Essa piranha de porcelana arrombada do caralho Eu sei, vou tomar cuidado Não é lá um dos seus fortes, né? Escuta, no primeiro sinal de treta é delta Primeiro sinal Primeiro sinal, um monte de guarda Ela esvaziou o lugar? Porra Pixe-maria Excelente, você veio Ah O que interessa? Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação Tenho que te contar por que mudei de ideia E quero ajudar Não tinha tanta certeza Se tu confiasse em mim, que o Yorinobu matou o seu pai E aí? Eu sabia Desde o início Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento Os detalhes eram todos inconsistentes Você sabia, mas não fez nada Por quê? A consciência começou a pensar do nada? Meu pai tinha suas falhas Eu sei Não vou ficar me iludindo Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada Ele fazia sem nem pestanejar É um caminho que Yorinobu quis seguir Pro meu pai Os fins nunca justificavam os meios Saburo Urasaka sempre valorizava uma coisa Você sabe o que era? Poder Poder A família Nossa família Eu era o coração dele Ajudava na vida dele Garantia continuidade A estabilidade Nunca me opus a nada Acho que as instruções do Yorinobu diziam o contrário O Yorinobu se voltou contra o nosso pai Mas ele é um Urasaka É da família Eu não espero que entenda Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão Porque eu quero É bem complicado Ele é o seu irmão Foi difícil e vai ser difícil Digamos que eu entenda Mas o que fez tu mudar de ideia? Recebemos um aviso durante o desfile Violaram os protocolos de segurança Foi aí que surgiram as dúvidas Ficaram ainda maiores no seu esconderijo Quando o grupo de invasão do meu irmão chegou não para resgatar Mas para matar O Yorinobu claramente estava disposto a te sacrificar O meu pai tinha razão sobre o meu irmão E nunca se importou conosco Eu acabei me tornando o coração da família Chegou a hora da Arasaka escutar o coração A justiça será feita Você trouxe o psicófago conforme o que nada? Não fala nada Tu acha que eu sou trouxa? Que eu vou cair nessa? Meu plano é sair com vida Se eu tivesse más intenções Eu teria escolhido um lugar muito mais discreto Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida Posso levá-lo até Mikoshi Então a Mikoshi não existe no espaço real Mas os pontos de acesso sim E um está bem próximo Onde? Aqui Em Natsiri Debaixo da Torre Arasaka Vambora daqui Agora Quer embora? O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela Isso vai acabar dando merda Sente Temos pouco tempo E você vai me ajudar por quê? O meu irmão Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo, de merda Cuidado pra não pisar Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou Pra mim parece que tu quer vingar o teu paizinho Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade E qual é o seu plano? Yorinobu Hanako Soro-soro Gojitaku ni o modori O Kurenai Yorinobu convocará uma reunião da diretoria Os representantes de todas as facções devem participar É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai Vou te colocar nessa reunião Lá, quero que se oponha ao meu irmão Oponha? Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu E eu te ajudo a dar um fim no Constructo É É que eu jogue o Yorinobu debaixo de um trem na frente da nata da Arasaka Eu posso até ser doido, mas isso aí é suicídio Eu sei disso E é por isso que tomaremos todas as precauções necessárias Como... o quê? Você verá Digamos que dê certo E depois, você assume o trono da Arasaka? De onde você tirou essa ideia? Só me pareceu meio óbvio Afinal, Takemura diz que você tomaria alguma atitude contra o Yorinobu em Night City Todo mundo sabe o seu lugar Vê Essa é uma verdade que meu irmão nunca entendeu Eu sei o meu lugar E não tenho intenção de mudar Intenção ou tá mais pra permissão? Tu é mulher, né? Eu que decido Assim como você deveria Então? A oferta é intrigante Preciso pensar direito Tudo bem Mas não demore Yorinobu ficará muito atento depois do desfile Pode suspeitar de algo Porra, vamos meter o pé daqui Vê Você está bem? Hã? Você está sangrando Você está Parece que o seu tempo está acabando Não demore Tome uma decisão Não precisa se preocupar Você podia tomar um ar Tipo, agora Ele vai cair Eu te avisei Tá fazendo o que? O que eu estou fazendo? Eu vou te mostrar como é se sentir preso nessa porra Eu te perguntei E avisei Mas tu insiste em só cagar pra essa porra Agora aquela puta de porcelana vai te usar no plano bizonho dela E o que que tu tem contra? Porque Era o que a gente queria Saber onde fica Ah, debaixo da torre Arasaka E de que isso adianta? De que? De que isso adianta, caralho? Bom, a gente pode pedir uma mãozinha para os aldecaldos Olha, eu sei que você e a Panan tem um lance Sério Eu entendo Mas é justamente isso que faz ser uma burrice Você não quer meter ela nessa encrenca Eu já cometi esse mesmo erro uma vez Só me faltava essa vai dar Ih, capotou O que? O que eu? Pode se acalmar Não se mexe muito Vick Tu tá sentindo dor Tô ligado Chegou aqui delirante Então tive que te dar uma dose de beta-haloperidon Sensibilidade é bom Significa que os nervos ópticos estão intactos Como Que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando Tava só o bagaço Deu um puta susto na Misty Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa E exigiu tratamento imediato pra mim Fala pra ele que foi seu anjo da guarda Eu Tava totalmente fora de mim Eu sei E foi bastante preocupante Me dá essa porra logo, Vick Agora tu chegou numa encruzilhada Tenta sentar Com calma Tá Mas não espera um milagre Devagar Outra vitória Para os livros de história E aí? Pelo jeito eu consigo sentar direito Mas já deu pra ver que tu não tem notícia boa Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz Olhando pra você faz pouco tempo Na próxima Você não vai conseguir se arrastar pra cá Vai acabar morrendo no beco De novo Quatro meses Quatro meses Quatro meses Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo Entendeu? É, eu sei Alguma ideia de por onde começar? Porra, sério? Tenho que escrever pra tu? Tá nas suas mãos Não nas minhas Nem daquela Coisa na tua cabeça Então Tá vendo aquela mesa ali? Tá O que que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrezina Presente da Mist Cansou das vozes na cabeça? Pode ir Manda pra dentro Vai passar tudo em silêncio Ou... Dá os seus pulos Dá o Sivirovski Tem outro presentinho meu pra você lá Bloqueadores Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa Depois disso Tu tá por sua conta Do seu jeito, né? Bem sugestivo, doutor Chega, Johnny Eu... Preciso pensar direito Precisa matutar um pouco? Tá bom Só não vai ser nesse porão Eu, Empe Tá falando sozinho Sozinho? Que? Vai resolver seus troços Acho que eu consigo O que você quiser Só vamos tentar sair daqui antes Nem sei como agradecer por tudo que tu fez, Vic Fiz tudo o que dava pra fazer Então falou Vou fechar tudo Leva os remédios E vai fazer teu ass Valeu, Vic Vou fazer Qualquer coisa, tamo aí Sorte aí, jovem Tem que tomar o remédio Não, só pegar Não precisa tomar não E aí, Vê Fui mal De verdade Não se preocupa Eu sei o que que tá rolando Eu sei que não vai ser fácil Pra nenhum de vocês Se não quiser decidir aqui Eu sei de um lugar melhor Ah, vamos lá então Claro Me mostra Que lugar especial é esse Já levei o Jack lá É pertinho O Jack O que que ele tem a ver com isso? Tu vai ver Vem cá Vamo lá Último andar Ele fazia essa mesma cara feia O que que ele tem a ver com isso? O Jack Chega dessa merda, Chica Não sei Olha, isso não é muito o cara do Jack Foi há muito tempo A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos Sério Com a senhora Welles de um lado E os chumbas da gangue do outro É muito difícil tomar uma decisão A vida não foi fácil pro Jack Mas Ele teve a coragem de apostar em si mesmo Depois Foi isso Que eu trouxe ele aqui É aqui mesmo, ó O telhado Ah, sim É bem melhor Ar fresco Tá vendo? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio Pra meditar um pouco Ela tá dando ideia Senta aí Reflete sobre as merdas da vida Ficar só com os meus pensamentos Bem difícil hoje em dia Então O que que o Jack decidiu aqui? Ah Você sabe Serei uma lenda nessa cidade Vou deixar você sozinho Vou deixar você sozinho um pouco Sinta-se à vontade Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se Mas Eu não taquei Por enquanto Sabe Era uma boa Ligar pra quem Tu quer dar tchau Na pior das hipóteses Tu acha isso mesmo? Não Tanto faz a sua decisão O risco é alto Se não der bom pra gente Só vai logo, porra Se quer falar com alguém A hora é agora O remédio espera Vou ligar pra Panan Panan Só quero ouvir a voz dela Tomara que seja só pra isso mesmo, hein? Hum, e aí? Oi, Panan Você sabe que eu nasci? É rapidinho Só queria te ouvir um pouco Hum, você escolheu uma hora engraçada Vê? Tá? Qual o problema? Tenho que resolver um lance hoje Vai ser tenso pra caralho Mas não tem jeito Que trem que é? Não rola por ligação Foi mal Então fecha o bico e me diz onde é que você tá É na cidade? Isso Ah, então senta o cu aí e me espera Tô dando um chega aí Tu não sacou Eu... Não dá pra esperar Isso tem a ver com o que você tava me contando antes? Tem, sim Ó, uma coisa eu digo Sempre tem uma saída Você só precisa fazer uma coisa Você precisa respirar bem fundo E pensar nisso tudinho Sabe por quê? Porque eu tô aqui por você Mas... Fim de papo Muito bem Não deixou eu nem encaixar uma palavra Era pra acontecer Tu ia falar pelos cotovelos mesmo? Foi bom ter ligado Queria eu ter tido a oportunidade A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só Tudo começou na porra de um lixão Pior, né? E aí tu tentou me matar Essa aqui é a parada A gente tá aqui, junto Contemplando essa vista de Night City Eu só me arrependo de não poder ver como isso vai acabar Nossa, valeu Não bota nenhuma fé em mim Em você não Mas no resto Olha Se tu quer confiar na Panã e nos ratos de asfalto Beleza Mas a vida deles vai ser um peso na tua consciência E se tu aceitar o acordo da Arasaka Bom, aí o peso na consciência é maior ainda Bom Nós tenta ir pra reunião lá da Arasaka E como ele falou Talvez a gente tira o cara lá Mas outro assume E continuar a mesma coisa Ela pode nem Pode nem fazer nada por nós Continuar no foda-se Ou a gente pede ajuda pra Panã E pros caras, né? Mas será que eles morrem? Se a gente... Tá, vamos Vamos de Panã E os aldecados Quem sabe Tem certeza Depois disso Não tem volta, valeu? Bora Vou fazer isso com a Panã Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão E na hora que isso rolar Não vou estar do seu lado Pode ser minha última chance Se não der certo Só quero estar lá Consciente Te vejo dentro da Mikoshi Tá Johnny Tá, agora sou só eu Bora lá A gente expulsou o Johnny Pronto pra se encoxar? Pronto Fico feliz em ouvir isso Então me conta Preciso de um jeito de entrar na Torre Arasaka Agora Peraí, o quê? É sério Todo o lance com o Johnny Se eu não fizer alguma coisa logo Eu vou morrer Fim Calma aí Primeiro Por que a Torre Arasaka? A tecnologia A torre tem um ponto de acesso pra Não dá pra dar assim não? É estranho, mas Uma prisão de almas Uma prisão de almas? Ah, sabia que não ia dar certo Com a ligação Mikoshi Esse é o nome O único lugar onde posso me separar do Johnny É minha última chance Então de novo Só pra esclarecer Você me ligou Num cu da madrugada Pra me pedir ajuda Pra invadir a Torre Arasaka Senão você morre? Por pior que pareça Sim Tá Isso é... Tá Sim E cadê você? Na clínica do Vic O Kanye? Tá Eu não lembro onde fica Você aguenta sem morrer mais um catinho? É Acho que sim Não 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 sobe Tô indo até você Beleza Vai A parede esotérica da Mist Beleza Tem uma coisa aqui Pior que tem Não era pra ter Conta esses dois É você ver? Ou... É, sou eu Tá E agora? Tô esperando a carona Então entra Espera com a gente Olha o gatinho Já que vai esperar Tem problema se eu fizer uma leitura Tá, pode ser Alguns acreditam que existe um mal Que deve ser expurgado com forças divinas Outros dizem que a mudança por si só é um mal Mas também não é verdade Todos os dias, o tempo todo Nos tornamos algo novo Não deveríamos temer as mudanças Mas sim quem podemos nos tornar Conhecer o caminho é importante Eu preparei assim Especialmente pra você e pro Johnny O seu futuro é o dele E vice-versa Tá, tô pronto Você que começa, vê? Tá O louco Mas que surpresa Vamos analisar O significado O louco simboliza o início de uma jornada O aviso de uma coisa nova chegando É a criança interior Curiosa com o mundo Mais ingênua e inconsequente Parece bastante com o V antigo O mágico Uma pessoa de grande talento e carisma Um líder Parece o Johnny A carta tá invertida Isso pode significar uma tendência a vícios Instabilidade mental O Johnny Tá, com certeza o Johnny É perturbado pra porra As últimas cartas são sobre o futuro de vocês Os enamorados Finalmente Alguma coisa que não me incomoda Equilíbrio Amizade Amor Aham Vê Você tá escondendo alguma coisa de mim Hã? Ué Como assim? Você tá fazendo uma cara estranha Eu... Não Eu tô bem Tá E o do Johnny A lua Bom Não é tão ruim assim, né? Eu não sei, Vê Hã? A lua é mistério Hum Acho que a carona chegou É Nem como confundir Você me assustou, sabia? Falou, Mish Eu sabia nem que tu se assustava Ei Nós tá aqui pra ajudar, tá? Vamos Tá todo mundo no acampamento Todo mundo Se cuida, viu? Falou, Mish Eita porra Já tá morrendo de novo, Vê Vem de volta aos vivos Você tá bom? Que que houve? Você passou mal no caminho pra cá Nós tentou te acordar Não deu em nada Acho que sua condição aí tá ficando pior, hein, velho O Panam pediu pra eu ficar de olho em você Cadê ela? Ela tá froseando com o Saul Você precisa de ajuda Tá na cara Eles sentaram pra resolver como nós vai fazer isso Se embora Vou te levar até eles Então, Vê Soube que tá pra chegar uma guerra Acho que não tive escolha, Mish Parece que nós também não, pelo jeito O crã todo sabe que nós vamos partir amanhã Eles sabem qual é o nosso objetivo? Olha em volta, Vê Dá pra contar nos dedos veterano de guerra O resto só atacou com boi de beira de estrada e rebirou sucata Então agora eles só sabem o que precisam saber mesmo E o objetivo é ajudar você Não vem de mironga, não Não agora Nós vamos acabar enterrando o crã Caralho, você acha que eu não sei disso? E você ainda acha que vai mudar alguma coisa me cuspindo Que nem você sempre faz? Vê Finalmente Como é que você tá de saúde? Já estive melhor Então, o que vocês aprontaram aí? Ainda tem que passar um pente fino Mas nós já sabe de quem, onde e como Dá uma besoiada aí Nós averiguou as estratégias tudo Mas só parece que tem um jeito de nós invadir a Torre Araçaca Nós quer cavar um túnel? Então vocês querem cavar um túnel pra Torre Araçaca Eu sei o que parece Mas nós seríamos idiotas se não aproveitasse a chance Olha, a Nightcorp tá construindo uma linha de maglev na área Óbvio que a Militec tá protegendo Mas nada que a gente não aguenta Quando nós entrar no túnel é papo de quilômetro pra chegar no subterrâneo da Torre Araçaca Eles estão usando o cerco da Nightcorp Não precisar de uns minutinhos só pra cavar e sair Nada não O que que você acha? Quando nós entrar vai ser por improviso Guardas, medidas de segurança O caminho mais rápido pra invadir a Micoche Lá a gente se vira e reza pelo melhor Vê, matutou alguma coisa? Deixa eu ver Não, vambora, né? Parece razoável na teoria Não tem nada melhor Então, vamos aos preparativos A gente precisa de muita informação É a única forma de determinar se esse plano aí vai vir Vai dar um caminhão de merda Independente do que nós escolher Saúl, já te adianto Mas qual é a alternativa? Cancelar a invasão? Deixar ele morrer? A Paname tá certa Nós vai ter que lidar com os riscos que aparecerem Nós te deve essa Eu vou falar com a Renca toda Botar um drone pra rodar essa área Eu vou falar com o Mitch Acho que sei como equilibrar um pouco as coisas Depois você fala com nós Vou deixar você nas mãos do Saúl agora Só não toma nenhuma decisão sem mim Precisa de mais alguma coisa? Preciso de uma conexão decente Conheço alguém que pode ajudar a gente E quem seria? Alt Ela É uma Iá Que tá além da barreira negra Você tem toda essa presença lá? Por que uma Iá ajudaria nós a invadir a Micóxia? Porque eu vou pedir Com carinho Fudeu, Jacu, vê Quer saber? Já estamos atolados em bosta mesmo? Vamos se afundar nele então Acha da conta Ela vai proteger você Sem perguntar nadinho Valeu, senhor É, vamos lá Se a auto-scanejando pode ajudar nós O controle infeliz O controle infeliz O controle infeliz Ai, beleza Peraí, vamos ver aqui se tem alguma Vamos ver se tem algum implante Da hora Isso, qual a coisinha bosta Tem em posse? Fica isso aqui Tem algum botão em posse? Ah, não Nada que me ajude Pronto, não está falando Vou botar em posse Será que está aqui? Olha, o que é isso aqui? Tatuagem Ah, Johnny Deixa eu ver Peraí, galera Personagem Inventado Aqui Não é aqui não, porra Aí, ó Eu acho que falou que eu tinha um implante também Aí, ó Faz sua vida aqui, né? É, mas mudou Aí, ó Aumentar a vida, né? Pá Esse verginho aqui é tudo verginho Esse branquinho aqui Vamos mudar ele, né? Vamos mudar ele, né? Vamos mudar ele, né? Vou colocar isso aqui Tá isso aí, vamos se preparar né, porque o bagulho agora vai pegar O sistema não acho que tem nada, deixa ver, dose, não tem cibernética É isso aí, parça Viu, acho que o vídeo já tá um pouco grande, né, vou dividir essa invasão e esse final aqui Em dois vídeos, beleza galera, esse vídeo vai ficando por aqui, essa vai ser a parte 1, beleza Em breve no canal também já vai sair a parte 2, que vai ser a conclusão, vai pegar junto Vai fazer antes da chuva chegar, que deve ir atrás da Alt Cunningham, né Pra ajudar a nós, depois da invasão, vamos ver como é que vai ser isso aí galera Mas isso aí vai ficar no próximo vídeo, valeu Galera, deixa seu like pra fortalecer o canal, se inscreva caso ainda não seja inscrito, beleza É isso aí, time, valeu, falou, fui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom